A criatividade nunca para por aqui. Não perca mais um conteúdo inspirador do Festival Pixel Show. Salve galera, estou aqui com a Dani Russo, o Lucris. Salve. Olha, aí, encontrou o meu lindo, nada aqui na Padoca. O moleque logo que mete as danças, hein? Se inscreve aí no canal, deixa o like gostosinho, que ele vai vir com as novidades, né? Já deixa o comentário, compartilha. É isso aí, acompanha o moleque. Tchau. 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 Que eu me especializei E eu tenho até um diploma de lá E eu sempre fui um menino, desde jovem, muito positivo Um menino onde, mesmo as coisas dando errado, eu sempre pensava positivo Mesmo as coisas dando errado, eu sempre pensava Não, amanhã vai ser melhor E eu sempre tentei enxergar o melhor das pessoas Eu nunca consegui enxergar as pessoas de uma forma ruim Mesmo elas me machucando Mesmo eu vendo elas falar mal de outras pessoas Entre outras coisas E eu tive a oportunidade, sabe? De me formar, de viver sonhos Eu vivi exatamente dois anos no Canadá E dia 26 de dezembro de 2019 Eu decidi voltar pro Brasil E eu vim preparado, com aquela felicidade Pra dar aula em várias academias Três meses depois, quando tava tudo certo pra começar das aulas Veio a quarentena, veio a pandemia E todas as academias fecharam Eu não sei se eu tô preparado, se eu não sei se eu tô transmitindo o que eu quero realmente passar, sabe? Porque faz muito tempo que eu não olho pra uma câmera Que é exatamente disso que eu tô contando a história A história da minha vida Porque pra quem não me conhece Eu tenho um canal no YouTube Com quase 12 mil seguidores quase Já bati uma meta de 11 mil seguidores E desde jovem, antes de ser YouTuber Eu já me senti um YouTuber E hoje que eu sou YouTuber Eu já não me sinto mais E é exatamente isso que eu quero passar pra vocês O como que anda a nossa mente E pra não perder o raciocínio Três meses depois, começou a quarentena Então eu já não fugia da aula de dança E por uma questão de sobrevivência mesmo Eu comecei a trabalhar com filmagens Até porque eu comprei câmeras no Canadá Pra gravar as minhas danças Pra gravar Então qualquer canto que eu colocasse a câmera No chão Na frente das pessoas Onde fosse Eu sempre tava dançando E não me importava quem tava olhando Não me importava assim Andar risada Pra mim o que me importava É que eu sabia que eu era um YouTuber Eu sabia que a dança me motivava De um jeito totalmente diferente E isso me fazia muito bem E isso me fazia bem demais E por que que eu tô falando No sentido do passado? Porque hoje muita coisa que eu sempre fui se perdeu E faz duas semanas que eu tenho refletido E essa questão de sobrevivência De começar a trabalhar com filmagem Me fez começar a me perder um pouco De quem eu davi sempre foi E não porque tá dando errado A filmagem na verdade A minha empresa tá crescendo demais Tá crescendo muito E eu comecei a esquecer de mim Comecei a esquecer da minha saúde Comecei a esquecer de comer Comecei a esquecer de colocar as minhas prioridades em primeiro lugar E eu tô revendo tudo de novo Eu tô ressignificando tudo na minha vida E eu não podia simplesmente gravar um vídeo de dança E mandar pra vocês assistirem Primeiro porque vocês não me conhecem Provavelmente a maioria de vocês não me conhece E seria apenas mais uma performance Ah beleza, mais uma performance E a dança sempre abriu tantas portas pra mim Acho que seria injusto da minha parte Se eu viesse, gravasse uma coisa que eu não me senti bem E mandasse Seria talvez uma forma até De tratar de qualquer jeito Esse convite que eu recebi da Pixel Show E não é isso que eu quero Quero realmente que o meu propósito de vida Transforme as pessoas ao meu redor Então foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo Começando a falar com vocês Pra vocês entenderem um pouco do meu momento E talvez do momento que vocês também estão vivendo Porque a quarentena trouxe muitas frustrações E muitas ansiedades Depressão, tristezas E até conquistas na verdade Evolução Assim como na minha vida pessoal Na minha vida financeira Houve uma evolução muito grande Como vocês podem ver Eu estou aqui no meu estúdio Nesse cenário Com essa câmera Com essas luzes Com o meu drone que está ali atrás Então eu estou crescendo Sem parar A minha empresa está crescendo Mas eu percebi que o Davi está se perdendo O Davi que eu sempre fui O Davi que em qualquer lugar Que colocasse uma câmera Em qualquer lugar que estivesse Voltando do trabalho no Canadá Colocava uma câmera no chão E dançava E não importa quem estivesse olhando Eu dançava E aquilo me fazia tão bem Dançar E dançar com a minha alma E eu não tenho mais esse tempo pra mim Eu não consigo mais olhar No espelho E me ver aquele homem Que eu sempre fui Aquela felicidade Então essa semana eu decidi Está na hora de eu começar A cuidar mais de mim Está na hora de eu ser Minha prioridade Está na hora de eu começar A me amar mais E através disso Eu decidi fazer uma performance Nesse exato momento Algo que vem aqui Dentro da minha alma Não sei se vai ser A minha melhor performance Não sei se vai ser A minha pior performance Mas é uma coisa Vocês podem ter certeza Eu vou dançar com a minha alma E eu preciso disso Eu preciso me reencontrar Eu preciso me ressignificar E essa dança vai representar Tudo que eu tenho vivido Desde que eu voltei do Canadá Desde que eu comecei a me perder De mim mesmo Sem perceber Então esse vai ser o cenário Onde eu passo a maior parte Do meu tempo trabalhando Editando vídeos Resolvendo problemas Da minha empresa Dos meus clientes Onde eu me perdi de mim mesmo E onde eu quero me encontrar de novo E onde eu quero passar Através da minha dança corporal O que eu estou sentindo A minha verdadeira essência de novo E nada melhor do que Um louvor Onde representa Esse anseio da minha alma Em voltar a ser feliz Através da dança Através da música E o que realmente me torna pleno É quando a presença de Deus Verdadeiramente habita Dentro do meu templo Que sou eu Que amou o corpo Então nada melhor Do que eu colocar um louvor Onde eu vou expressar Tudo que está aqui dentro Espero que você possa sentir Tudo aquilo que Esse vídeo vai significar pra mim É isso que eu tenho pra falar Nessa noite Outra coisa é A verdade é que nem sei Se esse vídeo vai chegar até vocês Porque a entrega desse vídeo Era até dia 20 E hoje é dia 21 Duas horas da madrugada Mas eu decidi Gravar Aquilo que realmente faz sentido Na minha vida E se a dança me abriu Tantas portas Eu tenho certeza Que mais uma porta Ela vai se abrir Se esse vídeo chegar até você Porque É só isso que a gente precisa Pra ser feliz Vivir o nosso propósito Andar no nosso destino No nosso caminho Naquilo que Deus preparou Pra mim É isso que realmente Vai me fazer feliz E não aquilo que Eu acho que vai Então A partir de agora Começa a minha performance Como dançarina Lindo Jesus Rei do meu coração Como eu amo os teus caminhos Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a ti Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a ti O que posso te dar O que posso te dar O que posso te dar É meu coração É meu coração É meu coração E meu coração Tu és bom Em todo o tempo És bom Justiça estar em ti Teu amor é pra sempre O que posso te dar Tu és bom 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 O que posso te dar O que posso te dar A chama de liberdade De mim o amor Tu és bom Em todo o tempo é bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Tu és bom Em todo o tempo é bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre 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 O que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou É me curar O que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou Em mim como amor Você me libertou de mim mesmo Em mim como amor Eu nunca mais serei o mesmo Nunca mais serei o mesmo Você me libertou Em mim como amor Tu és bom Em todo o tempo és bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Tu és bom Em todo o tempo és bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Ah Ah O que é isso? Eu sei que basicamente não é uma dança, mas é aquilo que eu estou representando, de como eu estou e de onde eu quero estar, de onde eu quero chegar a partir desse momento. Eu quero me libertar de tudo o que me fez afastar do Davi verdadeiro, da minha verdadeira essência e me aproximar de novo de mim e me resgatar. E eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma a resgatar aquilo que você sempre foi, aquilo que por algum motivo te afastou de você mesmo. Afastou você dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, daquilo que verdadeiramente te fazia feliz. Aonde você olhar, aonde você olha todas as pessoas ao seu redor, conquistando aquilo que você sempre quis conquistar. E parece que você escolheu outros caminhos. Mas esse vídeo representa você. Que você ainda pode escolher o caminho que te faz feliz. O caminho que sua alma sempre quis. O caminho onde a sua alma vai se alegrar. Com aquilo que você vai fazer a partir de agora. E o que eu desejo pra você é que você se reencontre. E não deixe de passar um minuto mais da sua vida sem viver aquilo que te faz verdadeiramente feliz. Deixa nos comentários se de alguma forma isso aqui te ajudou. Tamo junto galera! Tchau, tchau!